Se você tem interesse em ter uma conta digital grátis, com saques ilimitados nos caixas 24 horas, mais cartão de crédito bandeirado, com anuidade zero e muito cashback, fique até o final desse vídeo que vou deixar na descrição o código de indicação para você ser aprovado de forma bem facilitada, tá bom? Então, fique ligado nesse vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX. Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal, você que está aqui pela primeira vez também. Seja bem-vindo, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso canal. Com isso, vou trazer muitas novidades para vocês nos próximos dias. Bom pessoal, antes de começarmos aqui, já quero deixar na descrição do vídeo o nosso link do grupo de WhatsApp aqui do canal Severo CX para você participar e interagir conosco assim que esse vídeo terminar, tá bom? Lá você pode tirar suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, aumento de limite, cheque especial e muitas outras dúvidas aí que você tem disponível. Lá tem várias pessoas e com certeza uma delas pode estar te auxiliando aí com essas dúvidas, tá bom? Lembrando que o link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom galera, na descrição desse vídeo vou deixar para vocês alguns links de cartão de crédito que estão com a taxa de aprovação aí facilitada, tá bom? Temos aqui o cartão do Itaú, o Clickmaster com anuidade zero e muitos benefícios aí que a bandeira visa te oferece. O link vai estar na descrição para você estar solicitando o seu. Vou deixar também aqui galera, o meu e-mail para você solicitar o convite do cartão de crédito Trig que é muito top, tá? E a cada três meses ele está aumentando o limite aí bem elevado, tá bom? Então se você tem interesse em conseguir o seu cartão Trig vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo para você solicitar o seu código de indicação. Vou deixar também para vocês disponível o link para a abertura de conta no banco original mas cartão de crédito internacional com cashback, tá? E ainda, para finalizar, vou deixar aqui galera, disponível cartão SX mais abertura de conta no Banco Santander através do meu link, tá? Bom galera, sem muita enrolação, vamos agora aqui para o nosso vídeo. Vou te falar do cartão que está aprovando muito juntamente com a conta digital grátis. É o Banco Inter, galera, que chegou aí com força total durante todo esse mês de junho e você pode ser aprovado de forma facilitada através da promoção Indique e Ganhe, né? Essa promoção aí acontece em vários períodos diferenciados, né? E aí quando chega o convite para quem já tem conta a gente começa a indicar para a galera e muita gente é aprovada, inclusive vou deixar aqui do lado para vocês verem várias pessoas que foram aprovadas aí com o código de indicação aqui do canal Silveira CX, tá? E muitos conseguiram esse cartão de crédito laranjinha que vem com vários benefícios inclusive anuidade grátis e ainda muito cashback ao pagar sua fatura no débito automático e sem falar que você conta com todos os benefícios exclusivos da bandeira Mastercard que eu tenho certeza que você já conhece Bom galera, e a conta digital do Banco Inter é uma conta super segura onde você faz diversos investimentos inclusive você investe aí no CDB mais limite de crédito, né? Se seu cartão tiver limite zero você faz o investimento e fica fazendo a compra utilizando o seu dinheiro quando se passar uns 90 dias automaticamente vai chegar para você o limite pré-aprovado e aí você pode estar resgatando o seu dinheiro investido, ok? Sem falar que você tem rendimentos aí bem legais bem melhor do que na poupança, ok? E aí você pode fazer todo esse procedimento que eu tenho certeza que você vai só ganhar sem falar que essa conta ela é muito segura não tem risco de você deixar seu dinheiro lá rendendo e de repente ter sua conta hackeada, né? como é o caso de muitos outros bancos além do mais se você estiver interessado em estar abrindo sua conta do Banco Inter de forma facilitada vou deixar o meu convite aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você solicitar abertura de conta mais cartão de crédito com anuidade zero tá bom, galera? Então corre porque na campanha passada tinha apenas 100 códigos e quando acabou muita gente veio no meu e-mail e também no meu privado do WhatsApp do grupo pediu o código de indicação no entanto não tinha mais disponível então se você tem interesse em estar abrindo sua conta de forma facilitada esse é o momento, tá? essa é a hora de você utilizar o código de indicação e ser aprovado na conta mais cartão de forma mais facilitada ok? Quer mais? se você abrir a conta com o meu código de indicação você ainda vai ganhar 10 reais de volta aí na sua conta tá bom, galera? vale lembrar que essa promoção é indique e ganhe vai até o dia 30 de junho tá galera? aí a partir do dia 1º de julho já não tem mais código disponível infelizmente a promoção acaba e aí pra abrir sua conta infelizmente você vai ter que solicitar diretamente no app aquela coisa mais burocrática tá bom? mas é isso vou deixar aqui na descrição todos os códigos aqui de indicação do canal e me conta aqui você já tem disponível o cartão de crédito aí do Banco Inter ou veio apenas na função débito? deixe nos comentários tá bom? vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo can't move on till I let go e aí e aí e aí